Fala pessoal, sejam muito, muito bem-vindos mesmo aqui ao Outspoken Market, vocês me conhecem, meu nome é Leandro Guerra, aula 13 do módulo de Python para finanças quantitativas. Eu quero trabalhar com vocês o seguinte hoje, tá? Eu recebi a pergunta no Instagram e a propósito, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam, arroba Leandro War, que é Guerra em Inglês, certo? Porque eu tenho a possibilidade de fazer um conteúdo um pouco mais dinâmico, justamente, inclusive respondendo diretamente as perguntas lá no espaço de consultoria gratuita e eis que uma dessas perguntas foi a seguinte, Leandro, como que a gente consegue, né? Faz sentido explorar a distribuição dos candles de uma forma binomial, perdão, ou alguma coisa nesse sentido. Aquilo me deu a ideia de ampliar a resposta e, na verdade, mostrar alguns conceitos adicionais que eu já uso há muito tempo. E aí que tá? Esses conceitos são de autoria minha? Olha, o conceito em si eu criei um conceito sozinho, chegando num raciocínio lógico. E aí que tá? Você também pode chegar nesse conceito, ter chegado nesse conceito sozinho, usando o seu raciocínio lógico, ou ainda mais do que isso, melhorar o conceito que eu vou apresentar para vocês nesta aula, utilizando o próprio raciocínio de vocês. Acontece que quando você tem um conhecimento dos princípios, e esse ponto é importante, toda vez que eu falar alguma coisa com vocês, mais do que aquele assunto específico, atente-se aos princípios daquilo que eu falo. Porque os princípios te permitirão generalizar o conhecimento, e aí você realmente fica inteligente, porque você consegue aplicar uma coisa aqui, aí você extrai o conceito de lá, generaliza para algum outro domínio, e assim sucessivamente, beleza? E o ponto é o seguinte, quando a gente olha para um gráfico de canos, especificamente, a gente vê, independentemente do período, aquela distribuição, onde a gente tem um cano vermelho, um outro verde, às vezes esse padrão se repete, ele fica ali, né, num código de barras que a gente brinca, ele fica um verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, e aí ele fica às vezes três sequências de alta, três vermelhos, e mil combinações que podem existir nesse caso. O ponto interessante é, quanto maior o período de tempo, que eu pego, certo? Se eu estiver pensando qual que é a ocorrência de canos vermelhos e verdes, isso sempre vai tender aos 50%, metade, metade. Por quê? Porque o mercado possui certas características de ter um comportamento aleatório. Sendo assim, horas, eu só tenho duas saídas possíveis no cano. O cano é de alta, o cano é de baixa, aleando, mas tem dia que sai no zero a zero. Vamos manter a simplicidade aqui, não vamos entrar na exceção. Então, na média, você chega nesse 50%, nesse 50%. Acontece que, se a gente reduz essa janela de tempo, pode acontecer que a gente tenha distorções. Então, se eu pego os últimos 20 pregões, aos 20 últimos períodos, eu posso ter 15 períodos de alta e, eventualmente, 5 de baixa, ou o contrário. A gente também tem que tomar muito cuidado, quando a gente entra nesse tipo de análise, a pensar na falácia do jogador. Qual que é a falácia do jogador, né? A gambler, do apostador, gambler falace. É justamente aquela falácia lógica, ou estatisticamente falando, que dependendo do tipo de evento, certo? Principalmente uma moeda. A moeda. Qual que é a chance de eu jogar uma moeda para cima? A chance é 50% de dar caro coroa. Se eu jogar a moeda 10 vezes e sair 10 caras, a chance de eu ter uma coroa no 11º lançamento ainda é de 50%, independentemente se me tenha saído já 10 caras anteriormente. Esse conceito pode ser misturado de novo, para pegar o princípio, e isso pode ser que tenha a sua validade, sim, no mercado financeiro. É claro, o mercado financeiro não é uma moeda, então existem fatores exógenos, muito potentes, que podem sim causar distorções, ou eventualmente a percepção dos participantes provocar um determinado tipo de evento. E é isso que a gente explora. Esse preâmbulo da aula é muito importante, porque se você olha isso daqui, dependendo do ponto de vista ou das circunstâncias que você está, você vai falar, nossa, meio banal aqui. Ou alguém pode olhar e falar, nossa, o Leandro viajou. Não. Se você entendeu o princípio do que eu falei nesses 6, 5 primeiros minutos de aula aqui, você vai ver o quão interessante é isso daqui, e aí você usa, lá do começo, a sua capacidade de generalização para você usar isso como outros conceitos. Eu já faço isso, mais ou menos, desde 2007, inclusive com alguma coisa nesse sentido, quando eu fazia aqueles embriões daquilo que eu chamava de finanças quantitativas na época, eu não trazia nem ideia do que era esse nome, bem da verdade. Então vamos lá. A gente importa algumas bibliotecas aqui. Se você está seguindo este curso, você vai ver que existem dois pontos aqui em especial que nós nunca usamos, que é o Plotly. O Plotly é uma biblioteca para fazer gráficos muito, muito bacanas no Python, tá? Eu vou pedir a sua paciência e que o foco da aula não seja eu explicando o gráfico, como ele foi construído. Eu quero focar na teoria dos candles. Depois eu prometo que eu vou fazer uma aula para falar do Plotly e ensinar como você manipula essa biblioteca. O que eu recomendo? Poxa, não custa nada. Depois que você entender o conceito básico da aula, que é a ideia das finanças quantitativas, você, em particular, pega essa sequência do código dos gráficos e você, com ela, consegue daí distinchar. Não acredito que você vai ter nenhuma dificuldade em entender aqui o que eu fiz, tá bom? Então vamos lá. Eu carrego aqui duas bases de dois ativos interessantes, o Bovespa e o dólar, a partir de 2015. Faço o seguinte, crio, certo? Um retorno, o fechamento anterior, um alvo e depois outros quatro elementos. Aquilo que eu chamo candle atual, que nada mais é eu entender a direção daquele candle atual, se foi alto ou baixo. Então se o retorno daquele respectivo dia for maior do que zero, ele me volta um, então um vai representar para a gente a alta, ou ele representa o zero na baixa se o retorno for menor do que zero. Depois eu simplesmente faço do candle atual, eu crio um candle a um, onde eu desloco aquele candle, que é o candle anterior, por isso a um, ou seja, um dia anterior, candle a dois, dois dias anteriores ao atual e a três, três dias anteriores àquele atual. De um modo que eu tenho a possibilidade de analisar quatro dias, incluindo o corrente, na sequência de candles. Beleza? Feito isso, eu faço o mesmo código para o DF2, que é o dólar. Quando a gente faz isso, olha que bacana. Primeiro, se eu carregasse, né Leandro, aí apareceria alguma coisa, não carregar não aparece nada. Então vamos executar aqui, aí eu carrego esse cara aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um describe, onde eu tenho as estatísticas básicas acerca da variável que eu passo aqui, que é no atual. E eu multiplico por 100 para a gente ter em porcentagem da forma que a gente está acostumado a ler. Então eu tenho 1.837, certo? Lembra que eu multipliquei tudo por 100? Então ele vai multiplicar também o número do count por 100. Então na verdade eu tenho 1.837 registros. A média, como eu tenho no candle atual só 0 ou 1, a média é a incidência de uns. Certo? Então eu tenho 52% dos dias foram de alto nesse intervalo específico para o IBOV. Enquanto para o dólar foi 51% de dia de alto. O que se aproxima, obviamente, daquele, da ideia do 50%. Óbvio, se aproxima porque o intervalo de tempo é relativamente curto e porque o mercado não é necessariamente uma moeda. Lembra de todo o preâmbulo da aula. Beleza, bate a ideia. Agora vamos fazer o seguinte, eu crio uma outra variável que eu chamo de 2UltAlta. Então eu verifico se os dois últimos dias foram de alta. E crio também uma outra onde eu verifico se os dois últimos dias, incluindo o atual, foram de baixa. Então eu uso aqui o NumPyWear para eu verificar se o dia de hoje e o dia de ontem foi 1, recebe 1. Se o dia de hoje, para o dólar, e o dia de ontem foi 1, também recebe 1. E os dois últimos de volta, se ambos foram 0, ele recebe 1. Ora, Zé Leandro, eu entendi então, porque eu entendi os princípios, porque eu entendi aquilo que você fala. Se a chance de eu ter vermelho ou verde, binariamente ali falando, é 50%, se eu tiver uma sequência de verdes, de dois verdes, ou uma sequência de dois vermelhos, Então a sequência de eu ter verde-verde ou vermelho-vermelho, no universo de candles, na amostra que eu posso tirar, é de 25%. Exato, é de 25%. Quando a gente coloca aqui um describe, olha só, dos dois últimos dias de alta do IBOV, 26%. Do dólar um pouco menos, 23.85%, mas ali, né, convergindo para os 25% teórico. No baixo, no baixo a gente vê que a pressão é um pouco maior, e a gente vê, existe um direcionamento bem forte, seja do dólar ou seja do IBOV, então é natural que existam certas distorções. Mas a gente tem, de novo, entre eles, um número que aponta para aqueles 25% que eu comentava com vocês. Então isso é importante, porque daqui você tira o raciocínio e fala, cara, eu posso explorar isso. Posso. Então eu vou imaginar aqui o seguinte, vamos criar uma média móvel, para suavizar esse sinal, dessa direção dos candles. Vamos. Vamos criar uma média de 10 períodos. Então eu crio aqui um MM atual, onde eu pego o candle atual e faço uma média móvel de 10 períodos. Faço o mesmo para o IBOV e para o dólar. Depois eu faço a mesma coisa, criando uma média móvel do percentual dos dois dias, dos dois últimos dias, perdão, sendo de alta ou dos dois últimos dias sendo de baixa. Por quê? Na média, a gente sabe que da teoria teria que ir, se eu estiver falando só de alta e baixa, 50%. E se eu estiver falando só de dois altos e dois baixos, nós temos a tendência aos 25%, certo? Quando eu crio a média móvel, eu consigo ver, eventualmente, a distorção que eu esteja tendo naquele presente momento em relação àquela média. Claro. Claro. Fenomenal. Claro. Claro. E a gente coloca isso no gráfico. Esse daqui, pessoal, essa é a estrutura do gráfico que cria o gráfico no plot. O plot é maravilhoso porque ele permite você fazer o gráfico interativo. Olha que massa. Você pode escolher o período, certo? Ele tem aqui o handover, que é justamente essa imagenzinha que sobrepõe aqui o cursor. Eu posso clicar e selecionar um período específico. Posso vir aqui nesse menu, fazer um auto-scale, dar só o período como eu havia dito. Eu posso escolher o que eu estou mostrando aqui no gráfico. Se eu quero mostrar só o do IBOV, que é o azul, ou só o do dólar, que está em preto, ou removê-los, né? Então, eu vou mostrar aqui só os últimos seis meses, certo? Onde a gente tem a média móvel da direção do candle naquele período de dia. Então, olha, existem situações, por exemplo, como aqui em 29 de março e 30 de março deste ano, nós tivemos, nesse caso, 90% ou essa média móvel chegou a variação de 90%. Então, significa que aqui, nesse dia, como o nosso período é 10, incluindo o dia daquele de atual e 10 anteriores, né? Nós temos aqui exatamente que nove deles foram de alta. Depois, ó, blá, 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 caiu tudo, certo? Agora, e aqui a gente tem o, né, do candle, eventualmente aqui eu coloquei brlx, não está certo, né? Aqui, aqui não é o brlx. Esse title 2 aqui é MM dos, certo? Dos dois últimos, vamos colocar, últimos dias, é só isso, tá? Então, deixa eu mudar aqui esse título da média e aí fica exatamente correto. Porque nesse segundo gráfico eu tenho exatamente a média móvel, só que se dos dois últimos dias foram de alta. Não fiz o gráfico de baixo, tá? Mas aqui tem uma ideia. Então, aqui você pode olhar e falar, cara, legal, pode sair alguma coisa interessante aqui. Pô, claro que pode. Vamos fazer melhor? Deixa eu adicionar aqui o fechamento do IBOV. Vamos pegar só o IBOV, por simplicidade, tá? E aí eu vou, deixa eu alterar esse cara aqui e colocar dois, dois, para que eu possa criar, eventualmente, aqui, uma coluna a mais. Onde eu vou pegar o Adjusted Close do IBOV. Não preciso multiplicar ele por 100. Vamos colocar aqui só IBOV como nome do ticker. Ele vai para a primeira linha do gráfico. Onde eu terei, aqui já me vai para o gráfico 3, vai para o gráfico 3. Aqui, pessoal, só estou ajustando, tá? O gráfico para eu colocar mais um quadrado que me vem a ideia que eu posso fazer o do dólar. Claro. Por que não? Perdão. Colocar o gráfico do IBOV para a gente poder ver melhor exatamente aquela distorção, se tem algum efeito no preço. Então, acho que eu fiz tudo certo. Se eu não estou esquecendo nada aqui, eu não estou esquecendo nada aqui. Falta o título do gráfico do IBOV. Onde a gente tem aqui, vamos colocar IBOV. Pronto. Se eu não fiz nada de errado, o gráfico vai executar corretamente, corretamente. Olha aqui. Últimos seis meses. Você viu que fácil fazer o gráfico no plot, além de tudo. Bem legal. Então, vamos colocar aqui um zoom no comportamento do IBOV. Olha que bacana, pessoal. Olha que bacana. Chegou exatamente aqui neste dia, que era o dia 29 de março, ou 30 de março, onde nós tivemos uma sequência altíssima de quendos sucessivos. Olha onde eu tenho aqui. 29 de março, 30 de março. A gente tinha ali o IBOV na casa dos 120K. Depois o IBOV começa a cair. Claro, pessoal. É uma média móvel. Então, não é que ele já caiu aqui. Significa que caiu. Não. Ele ainda subiu aqui. 31 de março, 1º de abril. Mas você vê que depois ele veio para uma reversãozinha. Olha aqui de novo. Bateu um pico aqui de 90 no 24 de maio. Aqui, o 24 de maio, a gente está no 110K. Ele deu uma encebada aqui, foi a 111. Depois, caiu. Tivemos aqui um pico de 80, 16 e 17 de fevereiro. Então, a gente ali, olha. Um pico de 80, 16 e 17 de fevereiro. Depois, ele lateralizou. Certo? A conclusão daí fica para vocês. Tá bom? Mas é isso. Você viu o potencial que esse negócio tem. E, Leandro, você usa assim? Você faz trade diretamente, analisando isso daqui? Que não dessa forma, tá? Para ser bem honesto. Eu coloco ele como uma variável dentro do modelo. Que é meu aluno do Autospoke Marketing na prática. Já sabe disso. Certo? Já sabe. Beleza. Já sabemos disso. E agora, a gente vai focar no modelo. Não necessariamente na forma plena. Que eu ensino no Autospoke Marketing na prática. Mas aqui, eu só quero colocar no modelo. Única e exclusivamente para você entender isso daqui. Para você entender que... E a gente já viu o modelo linear na aula 12. Tá? Daqui deste curso. Olha que legal. Eu quero analisar? Não quero analisar nada. Não quero analisar o sinal do coeficiente só. Tá. O que a gente tem aqui? Primeiro. O sinal da média atual. Tá? Ele é... Ali... Indica uma determinada continuação de movimento. Significa que quando eu tenho mais alto. Aquele cara. Certo? Ele tende a prosseguir. Você fala. Pô, Leandro. Mas aqui está meio diferente daquilo que a gente viu aqui no gráfico. Né? Porque, pô. A gente viu que depois ele começou... Ele começou a cair. Né? Então, se... É... Mas é exatamente isso que o modelo está dizendo. Tá? Ele é positivo. Então, se o valor vai crescendo. Ele vai indicando que aquele meu retorno tende a ser maior. E ele... O retorno estava aí subindo. De fato. Estava positivo. É claro que ele atinge um pico. E beleza. E a partir daquele pico ele começa a regredir o valor. E aí ele começa também a indicar o que é. Então, o modelo está indicando absolutamente aquilo que a gente viu. Certo? Depois a gente tem os dois últimos dias de baixa. Negativo. Tá? Os dois últimos dias. Seja de alta ou de baixa. Negativos. De alta. Perdão. E que conversa com os dois últimos dias de alta. Seja a média móvel. Ou seja o valor puro. O que não era para ser diferente. Certo? E aqui diz que indica sinal negativo. Que se os meus dois últimos dias foram de alta. Então, se aquele valor ali ele é positivo. Indica eventualmente que eu posso continuar caindo. Então, eu só estou tendo um repique dentro da reversão. Mas aquela queda vai continuar. Vocês entendem o princípio? Certo? Essa é a interpretação. Claro, é mais fácil para eu fazer essa interpretação. Porque eu já vejo isso há muito tempo. Então, se você não está familiarizado com esse conceito. Está vendo pela primeira vez. Você pode ter um pouco de dificuldade para entender isso. Mas eu aconselho a prática para você realmente chegar no melhor daquilo que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, você tem aqui um panorama. Mais uma super ferramenta. Para você utilizar nas suas decisões e nas suas análises. Certo? De um princípio que é uma conclusão lógica. Se você olhar atentamente aos princípios estatísticos e aos princípios do mercado. Ninguém é o dono dessa teoria aqui. Certo? Até porque eu uso desde 2007. Provavelmente os grandes gênios das finanças quantitativas já usam isso daqui. Desde quando o Simon começou alguma coisa lá na década de 80. Tá? Então, eu só estou mostrando que, olha pessoal, existe aqui uma ferramenta sensacional. Particularmente, eu uso. Com base na querida pergunta que eu tive. Me deu a ideia de eu expandir esse assunto. Por isso que é muito bacana essa interação entre a gente. Por isso que eu falo, me perguntem, interajam o máximo possível com o perfil. Compartilhem. Porque isso ajuda a gente a construir uma coisa de maior qualidade. Certo? Subir realmente o nível. E não se esqueça, pessoal. Compartilha. Compartilha com seus amigos nos seus grupos. Tá? Eu fico muito feliz em poder ajudar. Qualquer coisa, é só deixar um comentário aqui. Deixa o like também para o YouTube subir o vídeo na distribuição. E na ordem de distribuição para mais pessoas. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.